Porque esta é a primeira epístola, veja que o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas no Novo Testamento As cartas aos Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessaronicenses, Saronicenses, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemón Até pouco antes do fim da patrística, que são os sete primeiros séculos da era cristã A carta aos hebreus foi inserida no cânon do Novo Testamento, como tendo sido de autoria paulina Após esse período, alguns estudiosos consideraram a possibilidade de outros autores Tais como Apolo, o próprio Lucas e outros autores do Novo Testamento Como sendo autor da epístola aos hebreus No século XIX agora, um entendido chegou a conjecturar a possibilidade Que Priscila, esposa de Áquila, teria escrito a carta aos hebreus Mas esse argumento não pode ser sustentado O fato é que dizendo estas coisas Eu estou dizendo aos irmãos que essa é a primeira epístola É provavelmente o primeiro registro escriturístico Conjuntamente ao Evangelho de João Marcos Escrito no Novo Testamento Quando a carta que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica Foi desenvolvida, nós não tínhamos nenhuma outra epístola do apóstolo São Paulo Sendo direcionada a nenhuma outra igreja Vale considerarmos geograficamente alguns pontos que são cruciais A primeira expedição missionária que Paulo faz ao lado de Barnabé Sendo seu assistente imediato Contornou a região de Jope, Cesareia, a ilha de Salamina As regiões de Chipre Foi até a Atália, até a região de Pergue, de Pafos, na Panfilha Subiu para Antioquia da Piscidia, Lister e Cônio Derbe E ali eles pregaram a palavra de Deus Na segunda expedição missionária Por conta de um desentendimento entre Paulo e Barnabé Por causa de João Marcos O apóstolo Paulo fez uma rota oposta Lembrando que estes irmãos não estavam saindo da cidade de Jerusalém Abre aspas para um adendo complicado Não foi a igreja de Jerusalém que evangelizou o mundo gentílico A igreja que evangelizou o mundo gentílico Foi a igreja de Antioquia da Síria Nós temos duas Antioquias no universo neotestamentário Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia Antioquia da Síria fica na região da Síria E Antioquia da Psídia fica na região da Galáxia do Sul De modo que quem evangelizou as igrejas gentílicas Que margeavam o Mediterrâneo Foi esta igreja a partir do livro de Atos dos Apóstolos capítulo 13 Houve uma discussão entre Paulo e Barnabé Paulo pega Silas Que também é cognominado de Silvano Ou Silvano Que também é cognominado de Silas E eles fizeram a rota oposta Passando pela Sicília Por Listra e Cônio Derbe Antioquia da Psídia e Troade Chegando ali o apóstolo Paulo Desejou no seu coração Descer para a região da Ásia Menor ou Meridional Ele até intentou fazê-lo Mas de madrugada Ele vê uma visão E um varão macedônio Aparece para ele e diz Ei rapaz Atravessa Macedônia E nos ajuda Ele cumpre esta visão Faz uma conexão portuária em Troade Ancora nas cidades de Filipos De Apolônia De Anfípolis De Tessalônica E Bérea Essa é a região greco Traço Macedônica É aqui que ele coloca os seus pés Para pregar a palavra Pela primeira vez Quando você abre esta carta De Paulo aos Tessalonicenses Você precisa encontrar O embasamento histórico Onde é que está O embasamento histórico Para esta epístola Está lá no livro de Atos dos Apóstolos Narrado por Lucas No capítulo 17 Todo o capítulo 17 É o desenrolar histórico Do processo de fundação desta igreja Atos dos Apóstolos Capítulo 17 Algumas verdades Antes de entrar no texto Eu preciso levantar com os irmãos A primeira Deus é quem direciona Paulo Para uma direção diferente Daquela que ele pretendia Paulo pretende ir para a região Da Ásia Menor Deus pretende que Paulo vá Para a região da Macedônia Paulo tem o intento De caminhar entre os irmãos asiáticos Mas Deus tem o intento De fazer com que Paulo Coloque os seus pés Na região Macedônia É interessante nós considerarmos O fato de que neste tempo A região é chamada Macedônia Mas hoje é praticamente A região da Europa Quando Paulo coloca os seus pés ali Para obedecer o que Deus estava falando O Evangelho se expande A partir daquele lugar Para a região da África Da Ásia Da América do Norte Da América Latina Da Oceania E a partir do trabalho Realizado por Paulo Ali Ele vai até os confins da terra Então às vezes Deus quer me direcionar Para um lado Eu quero ir para o outro Entre fazer aquilo que Deus manda Ou aquilo que eu desejo Eu preciso permanecer Aonde Deus quer Mas eu estou sendo desgastado Não importa Mas eu estou sofrendo Isso não importa O que importa É cumprirmos A vontade De Deus O lugar melhor Para estarmos É no propósito De Deus Inclusive Deus não anda Protegendo muito As pessoas Deus protege O seu propósito Então toda pessoa Que está dentro Do seu propósito É protegida por Deus Por causa Do propósito Porque todo E qualquer indivíduo Que abandona O propósito De Deus Perde a sua proteção Se eu fizesse Uma aplicação Anagógica disso Eu poderia dizer Que lá nas caravanas Do deserto Onde as doze tribos Se reuniram Nos desertos De Zin, Zin, Etão, Paran E Sinai e Pitico A Bíblia vai dizer Que todos eles Estavam debaixo Do propósito E da direção Do propósito Durante o dia Era uma nuvem Durante a noite Era uma coluna de fogo Eu quero a proteção De Deus Fique debaixo da nuvem Durante o dia E debaixo do fogo Durante a noite Ah, mas eu não quero Ficar no deserto Então arrisque sair No deserto Sem nuvem E sem fogo Para você ver Deus não protege Pessoas Deus protege Os seus propósitos É importante Estarmos debaixo Do propósito De Deus Ainda que seja Mergulhado no oceano Dentro do ventre De um peixe No propósito De Deus Você está mais seguro Do que caminhando Rumo a Tarsis Deus está levantando Homens e mulheres Que vivam O propósito Você pode dizer Glória a Deus? Segunda coisa Perseguições Não barram O crescimento Da obra de Deus Paulo tinha sido Preso em Filipos Paulo foi expulso De Tessalônica Ele foi pregar Na região da Bereia Foi expulso De Bereia Teve que ser Imediatamente Conduzido para Atenas Mas a obra de Deus Cresceu Frutificou E permaneceu Não adianta não Irmão O diabo pode levantar O que ele quiser levantar Se Deus está no controle Da obra Ela vai crescer E o nome de Jesus Vai ser glorificado Deus dá o crescimento Pastor Valderi Rápido E imediato Eu fui aqui Redundante Hiperbólico Rápido E imediato Mas foi porque Paulo Foi três vezes na sinagoga Era uma forma de Paulo Ancorar-se na cidade De forma institucional Pedagógica E religiosa Ele procurava uma sinagoga Ele era fariseu de fariseus Aí na sinagoga Ele contra-argumentava Com a ideia dos rabinos Daquela época Tentando fazê-los entender Que a figura do Cristo Era o prometido Do Antigo Testamento Ninguém melhor do que ele Para fazer Porque ele era fariseu de fariseus Então a sinagoga Tinha a porta aberta Paulo estava pregando Três dias ele pregou lá No primeiro sábado No segundo sábado No terceiro sábado Quase morreu Foi expulso Foi para Bereia Em Bereia também Quase morreu Eles perseguiram Paulo lá Mas a obra cresceu Sabe por quê? Porque quando Deus Tem propósito Na sua vida Pode levantar O que for Deus vai fazer Cumprir Para a glória Do nome Você pode dizer Graças a Deus? Graças a Deus